Eu lembro de um dia diferente, um dia evidentemente com malas, com uma viagem que não estava programada, aceleradamente, a mãe muito preocupada. Enfim, eu lembro como um dia diferente, mas evidente que nós não tínhamos a dimensão da tragédia que estava se abatendo sobre a democracia brasileira e sobre o destino que a família teria daquele dia para frente. Granja do Torto, uma das duas casas oficiais da presidência da república em Brasília, onde Jango viveu com a família durante dois anos. João Vicente, filho do João Goulart, morou aqui e é a primeira vez que ele retorna à granja depois de 50 anos, não é isso, João? É verdade. 50 anos depois a gente volta ao lugar da onde nós temos a última lembrança de estarmos no Brasil. Aqui significa o último lugar aonde nós fomos arrancados do solo brasileiro. Que tipo de sensação estar aqui na Granja do Torto traz para você? Sinceramente não é uma sensação muito prazerosa. Até você poderia me perguntar, bom, mas é uma sensação, ou emociona, não. São estas imagens que meus olhos levaram para o exílio. São estas imagens que nós lá como aves peregrinas do exílio lembrávamos durante 12 anos que ficamos lá ao lado de nosso pai, que ele não pôde voltar. Então, é um momento de reflexão, não um momento de emoção. Na semana do golpe, seu pai estava no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras. Vocês estavam aqui na casa? Nós estávamos aqui. Nós saímos, inclusive, primeiro daqui para Porto Alegre, num aviãozinho pequeno. Aqui existia uma pista de aviação. E nós saímos primeiro porque foi instruções dele. Nós íamos para Porto Alegre porque ele estava vindo do Palácio das Laranjeiras para cá. Ele ficou aqui no dia primeiro até a madrugada, conversando com o Darcy, com o Almino, com o Dutel, entre outras pessoas. E daqui ele saiu para Porto Alegre. João Vicente busca na memória a casa do menino de quatro anos. A sala é a mesma. Aqui existia um escritório grande, daquele lado ali. Mas o resto é igual do que daqueles anos. Eu acho que mudou muito pouco. A disposição dos quartos. O quarto lá do fundo era do pai. A gente ficava mais nesses quartos por aqui. Esses pequenos aqui era que a gente, no meio, já saía direto para a piscina. E as passagens da infância na presença do pai? Sentado aqui e eu tomando banho ali dentro d'água. É essa foto aqui? É essa foto aí. Não está aí a foto. Esse aqui é o manaculhante, que era o piloto dele. Piloto particular. Piloto do Cessna. Aqui atrás, onde estão esses coqueiros, que estacionavam um aviãozinho, um monomotor Cessna, de quatro lugares. E a gente decolava para ir pescar. Na granja, próximos à natureza e em contato com os animais, moraram Lula, Figueiredo e Jango. Dois presidentes civis e um militar. Em comum, o gosto pelo campo. Meu pai é de origem rural. A gente sempre ficou em fazendas. Ele se criou no campo. Então, eu acho que quando teve de assumir a presidência da república, ele achava que o Palácio da Alvorada era muito vazado, muito aberto. E aqui eram mais as pessoas amigas, ligadas à família. Era uma reunião mais de família do que reuniões políticas. Sem querer, João Vicente foi personagem de uma reunião entre Jango e os militares. Uma reunião tensa, politicamente tensa, falando sobre as questões que infligiam o momento político e que eu teria entrado nesse momento e reclamado em voz alta, muito alto, dizia, pai, o cozinheiro não quer me dar um pastel? Então, que houve uma descontração nesse momento e que esse momento poderia até ter retardado o golpe militar. Mas são histórias que a gente escuta, passa e que a gente tem que recordar esses momentos com a memória de uma criança. 50 anos depois, João Vicente vai além das lembranças pessoais, dedica a vida a reescrever a história brasileira e a refazer a imagem de João Goulart. Apesar de ter sido o governo mais curto da história desse país, 50 anos depois, nós continuamos a falar de Jango, de seu ato de desprendimento, de não resistir ao poder que lhe foi conferido pelo povo em nome de impedir uma guerra civil brasileira. Isso, sem dúvida, são atitudes de estadistas. Música 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 Música